Música Uou! Soltando dunas de areia! E agora um super salto! Uou! Que castelo de areia incrível! Onda chegando! Ah não! Parece que aquele castelo não era páreo para aquela onda. Hum... Eu me pergunto. Posso construir um castelo de areia que não seja levado pela água? É! Você está certo, Tabs. Só há uma maneira de descobrir. Preciso construir meu próprio castelo de areia. Vou precisar do braço de escavadeira. E de pernas de aranha. Braço de escavadeira, pernas de aranha confirmadas. Ativar estação Blippi! O Blippi móvel está pronto para a ação! Vamos fazer um castelo de areia que não seja levado pela água. Agora precisamos nos tornar do tamanho de um castelo de areia. Encolhendo! Sinta a brisa fresca do mar, Tabs. Uou! Olá! Sou o Caranguejo Crabby. Prazer em conhecê-lo. Oh caramba! Eu não conheço a minha própria força. Oi, Crabby. Eu sou o Blippi. E esse é meu Blippi móvel. Adorei! Então, você está fazendo um passeio divertido? Na verdade, Crabby. Estou aqui porque estou curioso para saber se posso fazer um castelo de areia que não seja levado pela água. Você veio ao Caranguejo Certo. Sou um planejador, escavador e construtor. Eu posso ajudar você, Blippi. Ótimo! Então, a primeira coisa que faremos é construir um fosso. É uma palavra chique para buraco. Veja! A água vai para o buraco. E não molhe o que está atrás dele. Então, vamos cavar! Uau! Que buraco! Agora, vamos construir um castelo de areia. Você está certo, Tabs. Vamos precisar de uma pá. Terminado! Sucesso! Você realmente o fez, Crabby. E nosso fosso é perfeito. O fosso é o buraco que cavamos ao redor do castelo de areia. Grande fosso! E o melhor castelo de areia de todos os tempos. Onda chegando! O fosso funcionou, Crabby. Isso significa que acho que tenho a resposta para a minha pergunta. Posso construir um castelo de areia que não seja levado pela água? Eu posso! Fazendo um buraco ao redor para escoar a água. Envie a resposta, Tabs. Obrigado, Crabby! Até outra hora, Blippi! Continue cavando! Tchau, tchau! Tchau.